E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática. E vamos a mais uma resolução de questão do CFN que fala assim, ó. Qual o montante gerado por um capital de R$ 2.000 investido por 7 meses em um regime de juros simples a taxa de 3% ao mês, tá? Então ele quer saber qual o montante gerado. Vamos lá. Montante. O que é montante na matemática financeira? É juros mais o capital. E como que você calcula os juros, tá? Na verdade, os juros simples, né? Quando você vai calcular os juros simples, isso vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Tiago, por que dividido por 100? Porque aqui, ó, você não está com 3%? Então esse porcento aqui vai ser esse denominador 100 que eu coloquei aqui embaixo para você, beleza? Então, ó, vou calcular os juros, tá? Ah, Tiago, podia fazer tudo junto? Podia, tá? Só vou calcular separado para você entender bonitinho ali o que está acontecendo. Então, ó, capital. Capital é o valor que você investiu. Você não investiu 2 mil? Show de bola. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 mil. Perfeito. Vezes a taxa. A taxa é 3% ao mês. Então eu vou colocar aqui, ó, 3. E o tempo? 7 meses. Aí, rapaziada, ó, se atenta a esse detalhe. Se a taxa é 1 mês, o tempo tem que ser mês, tá? Se a taxa for ao mês, o tempo estiver em ano, você vai ter que fazer uma conversão ali. Show? Isso tudo dividido por 100. Show de bola. Aí agora, ó, eu vou ter aqui, ó, 2 mil. 2 mil eu posso dividir para 100, né? Quando eu divido 2 mil para 100, isso aqui vai dar 20. E aqui, ó, 3 vezes 7 vai dar 21. Então eu tenho 20 que multiplica 21, perfeito? Quando eu faço essa multiplicação 20 para 21, eu obtenho 420, que vai ser o que vai gerar de juros, tá bom? Mas ele quer o montante. E se você for reparar, tem o 420 aqui, que aí você fez a conta, o 420, alegria, marquei, vai estar completamente errado, tá? Então você vai ter que pegar aqui o seu montante. Quem vai ser o montante? Vai ser o juros, 420, mais aquele capital lá que você investiu no começo, que é um capital de 2 conto, beleza? Então, ó, pegou aqui, quem vai ser o montante? 420 mais 2 mil. 420 mais 2 mil, isso dá 2.420. Aí eu olhei aqui, qual o gabarito? Gabarito, letra C. Show de bola? Sabe o que também é certo, assim como a resposta a essa questão? Você deixar o like aqui, né? Tenho certeza que você curtiu esse vídeo, tá? Pô, compartilha aí para que mais pessoas possam conhecer a matemática. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para sempre receber novidades aqui no canal, belezinha? Então tamo junto, até a próxima aí. Tchau, tchau.